A gente chega agora, nessa edição, essa 23ª, com um festival robusto, um festival com inúmeras atividades, o meio ambiente em pauta, com mais de 50 filmes que foram selecionados, de 20 países, 25 estados do Brasil e o Distrito Federal. Então, o FICA tem tudo para ser um sucesso. Eu acho que é um festival precursor nessa área ambiental. Esse tema é fundamental das novas gerações e sempre é muito frequentado aqui por jovens, estudantes. Eu acho que é uma bela iniciação e agradável. É uma necessidade linda aqui. O FICA já tinha se consagrado como um festival muito importante para discutir as questões ambientais, para discutir o problema do desmatamento, para discutir o problema da extinção de várias espécies, seja da fauna ou seja da flora, mas ainda faltava o colorido da presença dos povos do Cerrado. Além desses povos, também vem as comunidades, as comunidades quilombolas. Nós estamos aqui com os Calunga, o pessoal do Recantos Dourados e o pessoal do Cedro, também da comunidade do Cedro. E a gente faz todo esse trabalho que envolve todas as culturas, é um abraço de culturas. É extremamente importante cada vez mais valorizar os saberes e fazeres da população, da comunidade aqui da cidade de Goiás e também a diversidade cultural. Então trazer gente de diversos lugares do Brasil e do mundo para dialogar com essas pessoas que estão aqui, isso gera uma experiência muito rica para todo mundo. Para isso que os festivais existem, para além da gente ver os filmes, para que essas trocas possam ocorrer. Esse é o FICA, onde a criadoria conseguiu fazer um desenho de programação que realmente faltou a relação do homem, a relação do ser humano com o meio ambiente. Com certeza vai valorizar a cultura nossa, vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda. Nós viemos aqui e queremos apoiar o que está dando certo para poder ainda render muito mais para as pessoas para o estado de Goiás. O que a gente quis fazer junto com o Sesc foi fortalecer essa cadeia produtiva, mostrar que a gente gera muito emprego, que a gente movimenta muita renda, então trabalhar com o cinema é movimentar a renda do goiano. E o Sesc é também uma referência de cultura no Brasil inteiro, então assim, foi um casamento que deu certo. Legenda Adriana Zanotto